Música Amor perfeito Só existia só nós dois E esperava se depois Posse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te livrou Em momentos me deixou O fruto de nosso amor Aquele filho Seria nossa alegria Nos sentir naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Mas pela vida se ouvia Você sofrendo a sorrir E seus sorrisos Aos poucos sem desfazer-los Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Só existia só nós dois E esperava se depois Posse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou E ao menos me deixou O fruto de nosso amor Aquele filho Seria nossa alegria Nos sentir naquele dia Ser um pai, ser um Senhor